O que nós estamos ouvindo de Lula nos últimos dias é um chororô sobre a independência do Banco Central. Ou melhor, chororô no popular, porque é muito mais do que isso. Se formos utilizar os termos, deputado Evair, que se utilizam normalmente hoje na política brasileira em relação ao que Lula está fazendo com Roberto Campos Neto e o Banco Central, o que ele está tentando fazer é a tentativa de interferência em indivíduos, de ataque à instituição do Banco Central. As manifestações antidemocráticas de Luiz Inácio Lula da Silva contra as decisões do plenário da Câmara e do Senado.